Olá amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, olha, deixa o seu comentário também, pode ter certeza que este apresentador aqui vai responder você, viu? Olha, para quem não me conhece ainda, que está chegando aqui e é novo no canal, eu sou o José Nildo da Silva, sou jornalista, sou professor formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, sou webdesigner, sou cantor e compositor, apresentador de rádio e TV e sou youtuber também, né? Então você que está caindo aqui neste canal agora de paraquedas, pode ficar aqui, tá? Porque aqui você vai se interagir muito bem com o José Nildo, viu? Pode deixar seu comentário, seu nome aí, para a gente mandar aquele alô em Alagoas, no Maranhão, no Piauí, em São Paulo, em Tocantins, na Argentina, minha amiga Esperança, olá Esperança, tudo bem? Então, um abraço para a Esperança, que faz tempo que não aparece aqui, olha só, então, gente, muito obrigado, obrigado às pessoas que estão aqui no nosso canal, se inscrevendo cada vez mais, comentando, porque eu respondo mesmo, né? Então, o nosso canal está crescendo e é sucesso por causa disso, bom, mas você ultimamente está falando do Cristiano Neves, vou falar do Cristiano Neves hoje de novo, mas tem outros assuntos para a gente falar também. Gente, vou falar do entusiasmo, da alegria, da força de vontade, do carinho, né? Que tem o cantor Cristiano Neves com os seus fãs. Os shows estão lotados, né? Lotados, né? Com limitações, porque não pode, né? Não pode abrir as portas, escancarar, porque se pudesse, o Cristiano Neves escancarava as portas, né? Como eu estou também escancarando as portas aqui deste canal para você que está aí acompanhando a gente agora. Se eu pudesse, eu ia mandar um beijo para cada uma das minhas queridas amigas seguidoras, mas vai para todo mundo, tá? Na live de Natal, eu mando, eu mandei na última live que eu fiz, que eu faço o José Nildo Voz de Violão, e agora nós vamos ter a live de Natal no próximo dia 18, às 20 horas, José Nildo Live do Bem, Natal do Bem, tá? Então, vou mandar alô para todo mundo lá, vai ter mais brinde, vai ter mais sorteio de camisetas, inclusive, já enviei o brinde da Nadine Mainardi, nem esqueci o nome dela, né? Então, vai ter mais brindes na próxima live da gente, tá bom? Bom, vamos falar do cantor Cristiano Neves, os projetos do Cristiano Neves estão incríveis, né? Ele está cantando Lembranças, né? Não é aquela música só lembranças, só lembranças, não, é, Lembranças é um título, né? É maravilhoso o CD dele, inclusive ele conta nesse vídeo que eu vou vincular para você, que ele chegou a se emocionar em alguns momentos, né? Da gravação, da voz dele, da passagem da voz do disco, né? Então, vai ficar muito bonito, porque o Cristiano Neves é um cara que ele faz tudo com muita perfeição. Já observaram? Look maravilhoso, cantor se cuida muito bem, né? Cristiano Neves, ele tem um guarda-roupas vasto, né? Ele escolhe a roupa, tem roupas lá que ele nunca nem usou, então está maravilhoso no show. Então, gente, vamos colocar o vídeo primeiro, para depois a gente encerrar o nosso comentário aqui, tá bom? Vamos rodar. Fala, Cristiano! Olá, minha galera, tudo beleza? Cristiano Neves, passando aqui para abraçar todo mundo, tá bom? E dizer que estou gravando mais um trabalho, estou gravando mais músicas, para vocês ouvirem, tá? É, clipes, estou fazendo clipes aí para vocês verem, novo trabalho, entendeu? Novas músicas, são inéditas, né? Tem algumas que é versão, que eu fiz, né? E entre outros amigos também. E, então, esse trabalho, um trabalho bem produzido, bem feito, entendeu? Vocês merecem tudo isso, vocês merecem um trabalho bem feito. E está excelente, está excelente, está excelente o meu trabalho, graças a Deus. Músicas que, com certeza, você vai gostar bastante, vai chorar de emoção, vai sentir saudade de alguma coisa, de algo que aconteceu na sua vida. Há muitos anos atrás, desde a minha recordação, né? Então, o trabalho está lindo. Já chorei, já. Já chorei ouvindo as músicas que eu coloquei voz. Me emocionei. Então, é muito legal, é muito legal a gente mesmo sentir pelas músicas da gente, a gente se emocionar, né? Pelo sentimento que passa a música, né? Muito gostoso, é muito bom isso. E a gente parece que se renova mais ainda. A gente procura fazer coisas legais, bacanas para vocês, tá? E olha, gente, quero pedir aqui a todos vocês que se cuidam, se cuidam com essa pandemia aí, com esse vírus, não está fácil. Às vezes, eu vejo o pessoal mostrando na televisão as ruas desertas, parece que não tem ninguém na terra, só prédio, casas. Mas, é um horror, viu? É um horror. Mas, é para o nosso bem, viu? Gente, então é isso, né? Vamos torcer esse final de ano, esse mês de dezembro. Está maravilhoso, está incrível, né? É o mês de dezembro, o nascimento de Jesus, né? Sempre uma vida, uma semente nasce. E essa semente que está nascendo é o CD, né? Esse CD, lembranças, recordações. Tem músicas que são versões que você vai se apaixonar, literalmente, tá bom? É isso só. É isso só. Não, não é isso só. Tenho o meu abraço também para todos os meus amigos em todos os estados desse país, desse Brasil. E também para a minha amiga Esperança na Argentina. Olá, Esperança todo bem, conosco, beijo. Um abraço, minha querida. Gente, obrigado a todas as pessoas que estão aqui, né? Vendo o José Nildo neste canal. Nós vamos chegar aí rapidamente aos 30 mil inscritos, né? Que maravilha. Olha, você só fala do Cristiano Neves, José Nildo? Não. Eu falo de outros assuntos. Tem muitas matérias, entrevistas com Leonardo, com Chitãozinho Chororó, com Paulo Fernandes, com Cláudia Leite, Rio Negro e Solimões. Gente, tem Wesley Safadão. Tem muitas matérias aqui. Por hoje é só. Esse vídeo está maravilhoso, né? Que nós criamos hoje aqui do Cristiano Neves. Eu sempre gosto e adoro, adoro Jesus, mas gosto de fazer isso que eu faço aqui. Eu faço com muito prazer. Tem toda aqui um amparato, tem toda uma produção aqui, mas isso é pra você. Porque você merece. Porque você mora aqui no meu coração. Às vezes eu fico lendo os comentários das minhas amigas, dos meus amigos. Eu falo, gente, dá a impressão que eu já conheço cada um de vocês. Olha, dá vontade de abraçar cada um de vocês e dizer muito obrigado. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Ótima sexta-feira. E a gente se encontra em outro vídeo aqui no nosso canal. Ah, o preto da minha camiseta sempre está gravando. Me perguntaram outro dia, mas vou responder de novo. Gente, este aqui é o uniforme do JNTV, né? Do canal JNTV. E essa sigla JNTV vai estar no meu microfone, vai estar no meu carro, vai estar no meu canal, vai estar na minha camiseta. JNTV. Significa... Outro dia o pessoal perguntou, é Jornal Nacional? Eu falei, não. É José Nildo, mas pode falar que é Jornal Nacional. Não tem problema. Comigo eu sou muito de boa. Eu sou muito tranquilo, né? E o Cristiano Neves pediu para sempre, sempre que eu gravar algum conteúdo, enviar um beijo no nome dele, tá bom? Eu falei com ele ontem, né? E ele... Até tem uma matéria aí, né? Dele falando da agenda de shows. Ele passou essa agenda de shows só para o nosso canal. E você já viu aqui a agenda de shows dia 10, 11 e 12 em São Paulo. Você não pode perder. Agora sim, vou encerrar o vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do José Nildo. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau. Obrigado.